Stortelling, coloca na frente assim ó, novela, você que tá aprendendo alguma coisa, tá gostando, aperta o like, compartilha inclusive, quando você tiver uma explosão aí no seu cérebro, aí na transmissão, escreva assim ó, putz, escreva putz, na hora que você ouviu uma parada, pum, putz, fechou? Stortelling, o que é Stortelling? Stortelling é uma história, aí você fala só história, não é só uma história, o que que prende a atenção das pessoas na maior televisão do Brasil com negócio de novela, agora a segunda maior televisão do Brasil também investindo no que? Novela, eu quero que você anote na frente, Stortelling é uma novela, é um desenrolar, não é uma história simplesmente, você pode ter uma história brilhante, que não desenrola em alguma coisa e ninguém quer ouvir, é incrível, vou te dar uma aula de Stortelling, primeira coisa, não conte a sua história, não é sobre a sua história, ninguém quer ouvir, você pode anotar desse jeitinho, ninguém quer ouvir minha história, Pabllo, eu vejo que algumas pessoas querem ouvir a sua história, só vai querer ouvir a história depois que a história que você estava desenrolando deu muito sucesso, aí vão querer ouvir, ninguém quer ouvir a sua história, o que que significa isso? Significa uma coisa assustadora, não é a nossa história que tem que ser contada, qual história que tem que ser contada? A história de um terceiro, Pabllo, que terceiro? Qual que é terceiro? Se você contar a história do mendigo, não se ofenda, é melhor a história do mendigo que a sua, vou contar para vocês aqui, se eu aparecer com uma história contando sempre minha, 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 você acha um saco, mas se eu falar assim, teve um mendigo uma vez, lá em Curitiba, estava rolando um MEDP, eu parei com esse mendigo, presta atenção, vou fazer um Stortelling aqui que você vai assustar, eu parei, é uma história real, um Stortelling do mendigo, eu parei em Curitiba, ele parou do lado do carro, pediu dinheiro, eu fui dar o dinheiro, segurou o dinheiro na minha mão, e mostrei para ele assim, esse dinheiro é para quê? E aí na hora que ele foi explicar, eu falei, vou te dar esse dinheiro, só que eu quero tudo que você tem para te levar para um lugar, aí ele ficou lá duvidando de mim, eu olhei bem no olho dele, achou os bloqueios, aí do nada, não vou explicar como agora, eu olhei para ele e vi, ele numa cena dentro de casa, e ele viu a esposa trair nele, a esposa traiu ele, é ele que viu, aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, é difícil ver essa cena, né, sua esposa trair na sua frente, aí ele... o carro estava cheio de gente, ele olhou para todo mundo do carro, assustado, e falou, esse cara é um bruxo, e aí na hora que eu falei isso, ele falou, toma aqui o dinheiro, eu falei, mas eu quero tudo, eu não quero o dinheiro que eu estou te dando, acabei de contar a história dele, certo? Eu vou parar aqui, a história é grande, a história desenrola muito massa, só que eu tenho uma pergunta para você, eu estava lá, eu fui protagonista nisso, a história é dele, você é igualzinho esse mendigo, você foi para a rua, porque alguma coisa aconteceu com você, você abriu mão daquilo que Deus colocou dentro do seu coração, porque alguém fez alguma coisa com você, que seja uma trairagem, foi qualquer coisa que aconteceu, você sabe o que é, e aí você decidiu pedir esmola ao invés de governar, foi ou não foi? Aí o seu coração já começa a fazer assim, ó, o que eu acabei de fazer? Um storytelling assustador, você acabou de entrar, fala a verdade, vocês estão querendo saber o desenrolar da história, sim ou não? É a sua história, aí agora só vai piorar no cérebro de vocês, o mendigo lá é vocês, isso é história dele, é quando eu conto a história de um terceiro, eu entro na história e trago qualquer um que estiver me ouvindo para dentro da história, é uma tríade, anota assim ó, tríade, é uma tríade onde eu coloco uma história de terceiro, sempre de terceiro, entro dentro dessa história, você é atraído para dentro da história, e aí existe uma ponte, o que é o desenrolar da história? O desenrolar da história é a ponte ao futuro, quando eu consigo levar essas três pessoas para o futuro, a pessoa sente, igual eu estou arrepiado agora, lembrando desse mendigo de verdade, estou arrepiado, quando a gente chega no futuro, existe uma coisa no cérebro, a pessoa não quer voltar atrás mais, como a pessoa não quer voltar atrás, engraçado que aqui na plateia tem pessoas chorando, só por isso que eu acabei de falar, acabou de limpar as lágrimas, você fala, que merda é essa? Esse é o poder do storytelling, é por isso que você chora num filme sabendo que está todo mundo filmando, você fica com raiva, você quer bater nos outros, e os caras estão assim ó, por trás, corta, corta, porque seu cérebro ama, é um perfume cerebral esse negócio de storytelling, é por isso que a Globo segurava 50 pontos de ibope nas novelas, agora não faz mais, sabe por quê? Não é porque o povo está com raiva da Globo, é porque a novela passa só 8 horas da noite, eu quero ver o dia inteiro a novela, então eu vou ver no On Demand, vou ver aonde? Vou ver no Netflix, que passa a hora que eu quero, só por causa disso que quebrou a novela da Globo. Não é que a novela é ineficiente, é porque o cérebro mudou, ele foi treinado por uma coisa que é muito mais irresistível do que esperar o horário do canal de televisão, eu posso ficar o dia inteiro, se você colocar 10 canais de televisão para uma criança, elas não querem assistir os 10 canais, elas querem ir no YouTube e assistir a Peppa o dia inteiro, porque é por demanda, é ela que quer. Então o que é esse storytelling? É assustador o storytelling. Como eu conheço esse negócio a fundo, e sou um dos maiores disseminadores disso no Brasil, de ensinar as pessoas a contar a verdadeira história, eu te peço uma coisa, sempre use a verdade no storytelling. Por mais básico que seja, anote isso, sempre a verdade. Por que isso? As pessoas têm uma tentação a querer mentir, para a história ficar mais bonita, não precisa. Certa vez eu vi uma vendedora, a nossa melhor vendedora lá da indústria nossa de Goiás, a melhor vendedora da história. Ela ia vender, ela mentia, 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 eu falei, eu vou arrebentar essa mulher. Ela vai pirar, na hora que eu pegar ela mentindo para o cliente. Era uma venda de atacado, ela pegou e falou assim, essa bermuda é linda, e a cliente falou assim, é feia. Aí ela falou, não, é linda, inclusive o Pablo tem uma. Ela olhou para mim e falou, aí o Pablo tem uma, não tem? Aí eu olhei e falei, essa não. Quase falei assim, essa é feia, por isso que eu não comprei. E era feia mesmo a bermuda. Aí o que aconteceu? Ela ficou desmontada, que eu falei, não, não tem não, deixa eu ver qual que é? Não, não tem essa bermuda não. Ela não dava conta de falar mais nada, porque ela estava com base na mentira. Quando você tira a mentira, desaba o prédio inteiro, não precisa disso. Peita logo com a verdade. Eu cheguei na cliente e falei, você não gostou dessa bermuda? Eu achei ela feia. Eu falei, e se eu experimentar, você quer que eu ande aqui para você ver o jeito que ela é? Porque uma coisa é você ver ela no balcão, outra coisa é você ver ela no modelo. Aí, vocês não sabem, mas eu já fui modelo. Não sei quantos percentuais de queda que teve nas vendas, mas eu fui. Fui de verdade. Inclusive, se alguém conseguir de alguma forma acessar a Carol, pede no WhatsApp a foto minha e dela, do outdoor. Eu fui modelo junto com a Carol. A gente tinha... Eu tinha 16 anos, a Carol tinha 15. É assustador. Vocês vão ficar assim. É um storytelling que eu nem gosto de usar. Confesso que a Carol parou a carreira de modelo dela o dia que eu tinha... Eu de bicicleta, eu era adolescente. Eu parei lá na T63 em Goiânia. Com a bunda para cima no outdoor, aquilo acabou com a minha vida. Falei, Carol, eu vou trabalhar, eu vou prosperar, mas eu não quero ver sua bunda mais para cima e outdoor nunca mais na minha vida. Era só para mostrar a calça, né, da família lá que fabrica. É o seguinte. Esse negócio de storytelling faz você ficar preso a vida inteira na história de alguém. Os Estados Unidos começaram a ser Estados Unidos por causa de uma história. Nós, 55 famílias, através de 55 patriarcas, vamos fundar a maior nação e mais próspera da Terra. Eles conseguiram ou não? Eles estão há décadas fazendo isso. É difícil passar esses caras. Porque é um storytelling que está enraizado. Você sabe por que o Donald Trump ganhou a eleição? We make America great again. Foi isso que é o storytelling. É isso que está na raiz do storytelling americano. Nós vamos fazer a América grande novamente. A América é a maior. Mas o que tem a ver? É porque no senso do povo americano eles não estão dominando. Eles são os maiores em tudo, praticamente. Mas na hora que ele mexe com o storytelling do povo americano, o que ele fez? Ele reacendeu o fogo. O povo falou, não estou nem aí. Pode falar, todo mundo mal desse cara. Esse cara me representa. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro usou uma estratégia. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. É isso? É o contrário? Ou seja, vocês sabem o que é. Se perguntar as últimas dez campanhas eleitorais, vocês não sabem o que é. O que é isso? Isso é o storytelling. O storytelling do Lula, em 89, não dava para ganhar eleição. Pode olhar no YouTube. Ele com cigarro. Ô, companheiro! Com cigarro. Na campanha eleitoral, assim, na televisão. Fumando. Eu ouvi o vídeo. Tinha dois anos que eu assisti no YouTube. Ó. Companheiro! Camiseta branca, nada a ver, toda retorcida. Aí alguém, um marqueteiro, criou um storytelling. Qual o maior medo que as pessoas têm de você, Lula? É porque eu nunca li um livro. É porque eu converso só na bacharia. É porque eu tenho cara de alguém que não serve nem para varrer, nem para fazer nada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Mesmo que você nunca leu, você vai fazer filmagem. Aí você olha a filmagem de 2002, vocês passam mal. De 89 para 2002. E não leu nenhum livro de lá para cá. Mas colocaram 400 livros numa... Numa prateleira. Tiraram aquela camiseta retorcida. Pintaram a barba. Terno. E o storytelling era outro. Lulinha, paz e amor. Nós não queremos matar todo mundo. Nós queremos paz. E aí aquele Lula com a fala ponderada, contando outra história, vivendo outra história, aonde mexeu com o coração dos banqueiros, mexeu com o coração de todo mundo, que ele era contra isso, todo mundo. E aí um storytelling leva o cara para sentar na cadeira mais poderosa da política nacional. Como? Contando uma... História. Não tem como o Bolsonaro ter sido eleito com 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais, você não vira vereador em São Paulo. Nem interior, amigo. Como? Storytelling fortíssimo. Virou uma repulsa contra um partido. Seu... Pablo, você está defendendo um outro? Eu só estou te contando. Esse é o poder do storytelling. O Lula, se quiser votar, volta. O Collor, voltou. Voltou, não voltou? É só contar a história diferente, amigo. Esse é o perigo do storytelling. Cuidado com o storytelling. Se você começar a achar as pontas das histórias que você tem dentro da sua vida e linkar numa única história, num único eixo, você vai ficar assustador nesse negócio. Tem um rei de Israel chamado Ezequias. Alguém de vocês que estão aqui presencialmente sabe quem é? Por que que só uma pessoa falou sim e se eu fizer três perguntas não sabe nada? Por um motivo. Você nunca viu uma pregação desse rei. Desafio em todos vocês. Você nunca viu um pastor gastar uma noite ou um padre uma noite explicando sobre esses caras? Alguém aqui na plateia pergunta para mim por quê? Porque esse rei era rico, mas nunca contou história. Qual que é o rei de Israel mais poderoso da história? O maior contador de história que existe. Quem que é o apóstolo mais poderoso da Bíblia? Quem é o que mais escreveu história? Vocês começaram a entender ou não? Graçado. Quem conta história e principalmente vive isso, vai ser lembrado eternamente. Quem não conta história é esquecido. Ninguém sabe de Ezequias. Nada. Os dois maiores reis de Israel, Davi e o filho dele. Passou. Vocês sabem Jeroboão? Vocês sabem uma história de Jeroboão? Não conta história. Vocês sabem uma história de desgraça do Absalão? Porque ele não era contador de história. Muito interessante. Você lembra de Moisés? Contador de história. Você lembra de José do Egito? O maior contador de história da Bíblia. Você lembra de Daniel? Contador de história. Quem é que as pessoas vão lembrar? Anota aí. Quem conta história?